Já de volta aqui com o Bora Brasil, comigo e hoje com o Vitor Lupato, e tem vinheta aí, não tem, Lupato? Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Grande Sabino, muito boa tarde, como é que você está? Hoje estou com o seu parceiro aqui do Manhã Bandeirantes, viu? Saudades, Sabino. Pois é, boa tarde para você, boa tarde para o Lupato, né? A gente já disse bom dia, agora boa tarde, Lupato. Pois é, boa tarde. Sabino, e aí, tem pesquisa para a Prefeitura da cidade de São Paulo? Tem pesquisa, tem pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, aliás, toda semana nós temos aí várias, né? Ontem foi data a Folha, antes de ontem a Quest, então são várias as pesquisas que estão rolando aí todos os dias. E as pesquisas não estão muito diferentes umas das outras não, viu, Joel Lupato? Elas já começam a mostrar um certo patamar, eu diria. É lógico que você pode ter variações aí de um, dois, três pontos no máximo, mas não muito mais que isso. A pesquisa do Paraná Pesquisa, por exemplo, que foi feita depois daqueles incidentes do debate da Flow, né? Da plataforma Flow, mostra o seguinte, olha os números. Ricardo Nunes tem 28%, Guilherme Boulos, 24,9% vem em segundo lugar. Pablo Massal, 20,5%, se distanciando, portanto, um pouco dos dois primeiros colocados. Tabata Amaral é a quarta com 7,3%, da Atena tem 7,1% em quinto e Marina Helena 2,1%, todos os outros candidatos têm menos de um ponto. O que dá pra gente já cravar é que é o seguinte, em São Paulo nós teremos segundo turno. Dificilmente, eu diria, quase impossível algum candidato ganhar no primeiro turno. Então, com essa perspectiva de primeiro turno, de segundo turno, é importante que a gente saiba quais são os cenários. E o Paraná Pesquisa mostra as seguintes opções. O primeiro, hoje o mais provável, segundo as pesquisas, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nunes ganharia com 51,6% e Boulos tem 32,7%. Em outros cenários, sem Ricardo Nunes, Boulos ganharia de Pablo Massal, Boulos com 43,7% e Pablo Massal com 36,6%. E numa perspectiva de um segundo turno só com candidatos da direita, o que eu pessoalmente acho pouco provável, mas não impossível, Ricardo Nunes seria 54,7% e Pablo Massal 25,8%. Então, a gente pode perceber que os números não variaram muito. O que vai definir a eleição, na minha opinião, são duas questões. Primeiro, índice de rejeição. Exatamente define esse voto de segundo turno. E o que tem o maior índice de rejeição é Pablo Massal. E Eraíl, 50%, dependendo da pesquisa, chega a 50%. Ou seja, metade dos eleitores consultados dizem que não votam em Pablo Massal de jeito nenhum. Boulos tem uma rejeição alta também, de 35% a 40%, dependendo da pesquisa. E Ricardo Nunes, uma rejeição baixa. É o menos em comparação aos seus adversários diretos, cerca de 20% a 25%. E o segundo ponto que pode definir a eleição são os votos não consolidados. Ou seja, aqueles que dizem que ainda podem mudar de voto, apesar de terem escolhido o candidato, dizem que podem mudar de voto. Enfim, uma semana aí, pouco mais, nove dias, oito dias da eleição. Os últimos debates serão importantes. As movimentações finais serão importantes. Acho que todo mundo tem que levar na ponta do dedo agora, sem surpresas. Mas não acho difícil que elas aconteçam, principalmente no último debate, que se comenta muito que Pablo Massal está aprontando para o último debate. E a gente não pode duvidar, visto aí o que aconteceu nos debates anteriores. E, para encerrar, um ponto aqui importante, viu? Guilherme Boulos concentrava todas as suas expectativas no debate nacional aqui da Prefeitura de São Paulo e na presença e no apoio do presidente Lula. O presidente Lula até esteve com ele aqui duas ou três vezes. Mas, por exemplo, nesse fim de semana, em que ele era esperado, nessa reta final, para fazer campanha aqui em São Paulo para Boulos, ele já confirmou que não virá, não virá o presidente Lula este fim de semana. Virá no sábado, em cima da hora, na véspera da eleição, no outro sábado, véspera da eleição. Mas, neste fim de semana, não frustrando a expectativa de Guilherme Boulos. Ok, Sabino. É o que você disse. Há uma estabilização já identificada nesta e nas outras pesquisas também. Um grande abraço a você. Um bom final de semana, meu amigo. Um abraço para todos. Valeu, um abraço.